Novela Topíssima! Resumo dos dias 29 de junho a 2 de julho Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like Minha flor sai para dar uma volta e é seguida por um carro No capítulo de terça-feira 29 de junho Minha flor pedala na rua sem perceber que está sendo seguida O carro então avança com toda velocidade e atropela a moça Minha flor fica caída no chão, desacordada Um rapaz passa e tira uma selfie com ela desacordada Minha flor é socorrida após o acidente Em conversa com a policial Graça O policial bandido Pedro reclama da atitude de seu filho A mãe de Sofia sofre com o sumiço de sua cachorra Andréia fala mal de seu pai biológico E Dagoberto fica triste com a filha Mão de vaca descobre que Minha flor foi atropelada Gabriela fica triste sem ter notícias de seu irmão Antônio Beatriz afirma que Rafael não gostaria mais de morar com o pai Clementina é amparada por Canarim Paulo Roberto conversa com Beatriz e avisa que quer dar uma verba para ajudar a reconstruir o restaurante Prato Cheio Beatriz fica desconfiada do marido Bruno diz que Paulo Roberto pretende ajudar a reconstruir o restaurante de Marinha Zeca diz que Antônio não iria aceitar a ajuda dele Sofia delira e enxerga comida na mata Antônio assa uma cobra e ela acaba gostando do sabor Os estudantes da república vão para o hospital Edson encontra Andréia na república Andréia discute com Lara pelo telefone Sofia devora a carne da cobra Mão de vaca que está muito preocupado com a namorada Revela que segundo testemunhas não foi um acidente Mas um carro sem praca atingiu Minha flor contudo Mão de vaca demonstra desconfiança com a mãe de Sofia Os amigos se espantam com a desconfiança de mão de vaca Yasmin tenta esconder o pavor do policial Pedro Antônio e Sofia discutem a relação Fernando escuta o bandido do policial Pedro Falando sobre o assassinato de Minha flor O filho de Madalena avisa que não quer continuar trabalhando com eles Pedro fica furioso com o jovem E ameaça Fernando Bruno chega ao local e percebe tudo No capítulo de quarta-feira, 30 de junho Bruno pergunta se Fernando está vendendo droga para Pedro A médica Vera avisa que Minha flor está em coma Dagoberto ampara a mão de vaca Fernando tenta disfarçar Mas o bandido do Pedro avisa que Bruno já sabe de tudo Yasmin fica desesperada ao ser reconhecida Bruno avisa aos pais de Fernando Que o garoto vai trabalhar no trailer da faculdade Lima encontra Lara e pega notícias de Sofia Perdidos na mata, Antônio reclama da teimosia de Sofia Marinha sofre sem notícias do filho Andréia enfrenta Edson na república Mão de vaca diz que irá se vigar de Lara Mas é impedido por Dagoberto Isadora sofre pelo estado de saúde de Minha flor Sem noção oferece apoio Marinha se mostra confiante na sobrevivência do filho Antônio e Sofia dormem de coxinha na mata Lara se mostra mais preocupada com a cadela do que com a filha Em conversa com Andréia, Dagoberto afirma que Lara pode ter armado para Minha flor Pedro e Paulo Roberto dizem que precisam acabar com Bruno A policial Graça avisa que a surpreção de André na polícia chegou ao fim Eles comemoram e acabam se beijando Daís e Jade chegam no mesmo momento A médica Vera anuncia que Minha flor ainda está na mesma O policial Edervaldo prepara uma surpresa para sua mulher Inês Sofia implica com Antônio Edson encontra com Bruno e avisa que o veludo azul voltará a ser vendido Paulo Roberto enlouquece ao lembrar de seu passado com Lara Bruno fica irado ao saber que Minha flor foi atropelada Bruno acusa Paulo Roberto pelo acidente da moça Mão de vaca avisa que a mãe de Andréia foi a responsável pelo atropelamento de Minha flor Transtornado, mão de vaca expulsa Andréia da república Um policial chega até a peixaria de Pedro e avisa que recebeu uma denúncia de estar rolando uma parada ilegal no local No capítulo de quinta-feira 1º de julho O bandido do Pedro é surpreendido ao perceber que o homem é Taylor Depois de fazer uma cirurgia prática Dagoberto manda a mão de vaca se acalmar e avisa que Andréia vai ficar O bandido do Pedro avisa para Taylor que agora a droga está sendo fabricada por Edson Aproveitando a oportunidade, Edson fala mal da mãe de Sofia para a mão de vaca Taylor fica furioso ao saber que Edson ainda está vivo e trabalhando no veludo azul A policial Graça se mostra incomodada com a presença de Thais Fernando e Andréia marcam um encontro Damática A mãe de Sofia reclama da ausência de Beatriz e Carlos Paulo Roberto fica surpreso ao rever o careca do Taylor Um grande número de pessoas aparece no hospital com intoxicação alimentar Pedro e Paulo Roberto falam sobre a transformação de Taylor O químico aparece na república e se identifica como o pai de Edson No capítulo de sexta-feira 2 de julho Mão de vaca vê Paulo Roberto no hospital e parte para cima do reitor Edson avisa não ter pai e avisa que não conhece um homem na república O delegado Andréia, Graça e Edevaldo ouvem a escuta e estranham O bandido do Taylor faz um teatro e avisa que é o pai verdadeiro de Edson Dagoberto e os outros os deixam a sóisa Taylor revela a verdade para Edson que fica surpreso Na delegacia os policiais ouvem tudo e partem para a república Edson tenta avisar sobre as escutas da polícia Mas Taylor não escuta o rapaz Dagoberto é avisado pela polícia e tenta distrair o bandido do Taylor Dagoberto procura por uma arma Andréia ameaça Taylor com uma faca Mas é golpeada pelo bandido Dagoberto retorna para a sala e avista a filha Andréia sendo atacada por Taylor Atenção este resumo ainda pode sofrer alterações Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar o sininho das notificações E deixar o seu like Compartilhe esse vídeo Obrigado por tudo e até mais E ativar o sininho das notificações